Você pode me apoiar com o código CACABOLAMARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEMI na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacaba, lembra que sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal de Rock's League, galera. E nesse vídeo aqui estamos para conferir novidades aqui no jogo. Chegou a nova Bugatti, a Bugatti 100 de S aqui no Rock's League. Que é inspirada em um modelo dos anos 90, né? Só teve 10 desse carrinho aqui fabricado no mundo, foi o que eles disseram pelo menos no podcast do Rock's League. E aí tá chegando agora aqui no Rock's League pelo preço de 1.100 créditos. Tem a hitbox de Plank, ou seja, a hitbox lá do Batmóvel, do Batman vs Superman, né? Ele é quase a hitbox do Domino, só que um pouquinho mais comprido. Já está aqui na loja de itens. E lembrando, gente, se vocês forem comprar, não se esqueçam de antes vir aqui na loja de itens e usar o código Cacabalamar, que isso ajuda demais o canal. Temos aqui, ó, o carrinho, a Bugatti. Olha só o tamanho dessa Bugatti aqui, que coisa linda, cara. Tá bem da hora mesmo, olha. Tá da hora demais, tá bem bonitinho. Uma super máquina. Tudo isso por 1.100 créditos, né? Veio o carrinho, veio o decalquezinho que deixa o carro, né, prateado. E tem também aqui o braderzinho. Olha só. Eu, inclusive, vou pegar aqui, né, usando o códigozinho Cacabalamar, olha só. Peguei, já vou equipar aqui. Ainda hoje, gente, eu vou postar um videozinho aqui no canal, um review completo aí do novo carro. Vou logo depois desse vídeo dar uma testada nele, dar uma jogada também. Mas aqui tá ele. Vocês podem ver que ele é bem compridão, né? Em comparação com o Dominos, ó. Ele chega a ser maior que o Dominos. Ó. É mais largo. Mas aqui que da hora, mano. E, bom, é, não tem como equipar decalque licenciado nele. Licenciado não, universal, quer dizer. É, até porque ele é um carro licenciado, né? Então vocês conseguem aqui, vir aqui e mudar a cor do carro. Mas decalque não tem como equipar além desse que vem com ele. Que deixa o carro todo prateado. É, rodinha também não tem como. Buxezinho você pode equipar aqui qualquer um, né? Tem até uma animaçãozinha ali na parte de trás. Chapéu não tem como, antena também não. E é isso, gente. É, bom, esse daqui é o carrinho, ó. Entrando aqui no freeplay rapidinho só pra mostrar pra vocês, né? O carro. É, olha só ele aqui. Tamanho desse carrinho aqui. Faz muito tempo que a gente não tem hitbox plan aqui no jogo. Muito tempo mesmo. Carro bem grandinho, hitbox aí diferenciado. Só de motor tá da horinha. E é isso, uma Bugatti agora no Rockstreet. Pra saber aí o que vocês acharam. Olha só. Da hora. Mas é isso, gente. É, ainda hoje eu vou mostrar um vídeo aí completo, né? Com toda essa... Fazer um review completo desse carrinho aqui. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Valeu, gente. Falou, é nóis.